Música Sim, como você viu aí no título do vídeo, hoje vamos falar de um assunto que eu adoro, máscara para cílios. Sim, minha amiga, você que gosta de na vida real, no dia a dia, de usar máscara para cílios ou não consegue usar postiços, mas gosta de cílios volumosos, gosta de cílios bonitos, senta aí, pega o cardeninho, porque hoje eu vou mostrar 4 máscaras que eu adoro, que dão super efeito, tá? Deixa aqueles cílios bonitão, mulher sensual. Então, se você quer saber quais são esses produtos, peço para que você deixe o seu joinha aqui. Se você não é inscrito no canal, não está chegando agora, se inscreva. O bato que eu sou usando é a cor 38 da Queen's Fashion, com um gloss por cima, tá? Já falei dele em outro vídeo, então não vou me atentar muito a ele. E agora, bora lá falar sobre máscara para cílios. A primeira máscara que eu vou falar é justamente a primeira máscara que eu experimentei na vida e que dá super efeito. E aquela máscara assim, ó, você quer começar, quer fazer a sua introdução no mundo das máscaras, para se livrar de cílios postiços, para ficar com o olhão, você com certeza vai experimentar essa máscara, que é a The Colossal de Madeleine. Essa é a minha terceira máscara The Colossal. Eu cheguei em um tempo que eu não usei, parei de usar ela, porque eu estava, ah, todo mundo usa, quer experimentar coisas novas, sabe? Mas é aquilo, você sempre acaba voltando para um produto quando ele é bom. E é o caso desta máscara aqui. Essa pressão que eu tenho é lavável. E a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte, as máscaras da Madeleine são máscaras super difíceis de retirar, então você nem se empolga, querida, em comprar uma máscara à prova d'água, porque você vai passar 100 anos tentando tirar e não vai conseguir. Fora isso, máscara à prova d'água prejudica os cílios ao curto e longo prazo. Então, se você faz maquiagem todo dia, se você não sai sem os cílios pretos, cílios com máscara, troca a máscara à prova d'água, usa uma lavável e deixa a prova d'água só para quando você tiver festa, tá? É uma coisa que os seus cílios vão, assim, agradecer muito. Mas falando da minha coleção, que é novinha, acabou de chegar, lavável, eu gosto muito desta máscara porque ela tem um preço super acessível, a lavável custa R$29,90, tem uma que sai com água quente e tem a prova d'água. Eu acho que todas são o mesmo preço, mas também acho que tem uma que é mais cara, tem uma coisa assim. Mas da linha da Madeleine, a mais barata é a Colossal porque é a mais vendida. E essa máscara dá 10 vezes mais volume aos cílios, ou seja, ela vai deixar os seus cílios hipervolumosos. E isso acontece porque ela tem as cerdas, ó, bem espaçadinhas. Então, como eu vou dar zoom e vocês vão ver aí agora, o aplicador dela é gordinho, é bem alongado, mas ele começa gordo, afina um pouquinho e as cerdas vão mudando. E ela tem um crescimento, assim, espiral, então ela vai dando essa voltinha. O aplicador também é em silicone e uma coisa que eu já percebi é que máscara com aplicador de silicone tende a funcionar melhor, tende a dar mais volume. Aí você chega naquela fase que só volume e alongamento não basta e você quer cílios curvados também. E aí, minha amiga, uma que eu te indico também da Madeleine, ela é, sei sejam, ou cílios sensacionais, né, porque agora tem a versão brasileira. Essa máscara, alguns dizem que ela foi inspirada na Roller Lash da Benefit, outros dizem que ela foi inspirada na Better Intersex da Too Faced. O caso é, ela é boa e ela tem um aplicador também de silicone, já disse, aplicadores de silicone são os meus favoritos. Ela é curvadinha, tem uma lombadinha aí, uma barriguinha assim. E aí você tanto pode usar essa parte mais magrinha, que é um pouco mais reta, quanto você pode usar ela direto, assim, nessa parte que é mais dentinhos, assim, espaçados, que é onde junta mais produto e você consegue volume. Então, se você aplicar com ela, com a parte reta, você tem comprimento. Se você usar a parte curvada, você tem curvatura e volume, tá? Então, é aquela máscara que te dá três efeitos. É a máscara que te proporciona mais efeito de cílios perfeitos e cílios puxiços, que você vai encontrar por aí com preço bom. O preço médio agora dela é de uns R$45,00, não é o preço mais acessível do mundo, mas é um preço razoável pra máscara de cílios e com uma tripla função, assim, eu acho que vale super a pena, tá? Uma outra que eu adoro, que eu gosto muito e que também faz esse efeito, é até que eu tô usando hoje, é a que eu mais uso, é a máscara exagerada da, quem disse no Berenice, é uma máscara de volume. Ela tem um aplicador também bem diferente dos outros dois. E eu acho que, assim, nesse vídeo vocês vão ver vários modelos de aplicadores. Ela tem um aplicador que é em espiral, as cerdas são em espiral. Ele é mais gordo, é um aplicador com cerdas bem gordas. Ela já vem meio que pronta, sabe? Ela não vem muito líquida, então ela já vem na consistência, assim, cremosa, ideal. Ela é mega preta. Digo que essa máscara é até mais preta do que a Colossal. E, assim, ela deixa os seus cílios super pintados, bem pretões, assim. E você consegue tanto aplicar girando ela, então você vai fazendo um efeito meio que de bob também, deixando os seus cílios em pés, assim, né, mais suspensos. E tanto você consegue dar volume, ela dá muito volume. Você consegue deixar os cílios com o formato legal de bobzinho também, sem deixar eles caídos, então ela funciona, assim, muito bem. Ela dá volume e dá uma leve alongada interessante. Você passando três camadas, que é, acho, uma quantidade razoável pra qualquer máscara, te dá um super efeito, ela te deixa com os cílios, assim, bem alongados, quase puxiços, assim, sabe? Ela dá uma diferença muito boa. É a que eu tô usando hoje. A última máscara que eu vou mostrar pra vocês, ela é da Avon. Tem um preço muito bom e só tem um problema. Ela é a prova d'água. Então, tem aquele fator que prejudica. Mas as máscaras da prova d'água da Avon são bem fáceis de você remover, então não tem tanto brilho assim. Que é a Big Impact, tá? Essa daqui. A Avon tem máscaras ótimas. Todas as máscaras dele são muito boas e vale a pena você experimentar. Essa daqui, ela tem uma textura mais encorpadinha, né? O creme dela é mais grossinho. Ela não é tão preta quanto a da Kent's Berenice. A pretidão dela é nível Meglin. Mas ela tem umas ferdas... Bem interessantes. Não são de silicone, sabe? É pentinho. Mas é um pentinho de pelinho mesmo. De aquele negocinho. Mas elas têm um formato... Elas estão agrupadas em um formato interessante. Que te dão quase o mesmo efeito da Let's Sensation. Elas te dão alongamento na parte de cima. Te dão cobertura e volume na parte de baixo. Eu não acho que ela dê tanto volume assim quanto a Let's Sensation. Eu sinto que ela é como uma máscara mais pra curvar e dar uma leve alongada. Ela funciona super melhor, assim, mesmo como uma máscara pra curvar e só atingir os cílios e dar uma leve, assim, um voluminho, assim, considerável. Mas ela não é tão super poderosa quanto a Let's Sensation, que já tem um aplicador de silicone menorzinho e acaba dando. Mas é uma máscara boa pro dia a dia. Se você faz questão de ter uma máscara à prova d'água, ela vai te dar, assim, um... Não vai te dar um efeito de tão de puxiço, de tão perfeito, assim. Mas vai te dar um efeito legal, razoável, diferente do que você sair sem máscara. Ou de você usar uma máscara de sardinhas normais, tá? Efeito normal, tá? Bom, essas são as minhas quatro primeiras máscaras favoritas pra você dispensar o puxiço e sair arrasando. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no joinha. Vamos dar parte 2 desse vídeo, sim, mostrando as outras quatro máscaras que eu amo e que dão super efeito. Então fica aí ligado pra você não perder a parte 2 desse vídeo, tá bom? E não esquece, amanhã tem vídeo novo. Por quê? Porque estamos em veda, meu amor. É veda vídeo todos os dias. Então, se inscreve no canal pra você não perder o vídeo de amanhã. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, favorita. Faz o que você quiser com ele, tá? Só não dá o joinha pra baixo não. Dá um joinha pra cima, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.